E quer saber onde eu vou? Eu vou pra vaquejada Avisa a mulherada que o vaqueiro separou Olha quem me chamou de peão, tá comendo em minha mão Só pra ter lá do meu lado, eu deixei de corregado Desisti da profissão Mas você abusou demais, como foi capaz de vender meu cavalo Agora vá se virar, quem mandou brincar com o vaqueiro testado Sinto muito ele dizer, tudo que havia entre nós acabou Eu já nem me lembro mais, quanto tempo faz que a gente fez amor E quer saber onde eu vou? Eu vou pra vaquejada Avisa a mulherada que o vaqueiro separou E quer saber onde eu vou? Vou abalar o gado Vaqueiro sem cavalo é vaqueiro sem amor Olha quem me chamou de peão Tá comendo em minha mão, só pra ter lá do meu lado Eu deixei de corregado Desisti da profissão, mas você abusou demais, como foi capaz de vender meu cavalo Agora vá se virar, quem mandou brincar com o vaqueiro testado Sinto muito ele dizer, tudo que havia entre nós acabou Eu já nem me lembro mais, quanto tempo faz que a gente fez amor E quer saber onde eu vou? Eu já nem me lembro mais, quanto tempo faz que a gente fez amor E quer saber onde eu vou? Vou abalar o gado Vaqueiro sem cavalo é vaqueiro sem amor E essa é do meu compositor, Tex Sando Lima Turma da Pisadinha Turma da Pisadinha Deixei tudo que eu tinha felicidade Deixei a minha casa lá no pé da serra Onde o galo canta e o gado bela Deixei o meu cavalo e a minha cela Deixei tudo que eu amava pra ficar com ela Mas andei pensando e tomei uma decisão Se quiser viver comigo tem uma condição Tiro os rodão do carro vendo meu paredão Faz a vaquejada e eu não deixo não Tu mora na cidade vendo meu caminhão Mas a vaquejada eu não deixo não Tiro os rodão do carro vendo meu paredão Mas a vaquejada eu não deixo não Tu mora na cidade vendo meu caminhão Mas a vaquejada eu não deixo não Deixei minha fazenda pra morar na cidade Deixei tudo que eu tinha felicidade Deixei a minha casa lá no pé da serra Onde o galo canta e o gado bela Deixei o meu cavalo e a minha cela Deixei tudo que eu amava pra ficar com ela Mas andei pensando e tomei uma decisão Se quiser viver comigo tem uma condição Tiro os rodão do carro vendo meu paredão Faz a vaquejada e eu não deixo não Tu mora na cidade vendo meu caminhão Faz a vaquejada e eu não deixo não Tiro os rodão do carro vendo meu paredão Faz a vaquejada e eu não deixo não Faz a vaquejada e eu não deixo não Faz a vaquejada e eu não deixo não Música Turma da Pisadinha Ela é da cidade, eu sou do interior Mas meu coração se apaixonou Ela faz faculdade, fala inglês Eu não sei falar nem o português Ela é grafina, filha do fazendeiro Ela é patricinha e eu sou vaqueiro Ela tem riqueza e eu só tenho amor Eu sei que vai dar certo, Deus abençoou Meu coração se apaixonou Pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente Mas o coração da gente vai lutar por esse amor Meu coração se apaixonou Pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente Mas o coração da gente vai lutar por esse amor Ela é da cidade, eu sou do interior Mas o coração se apaixonou Ela faz faculdade, fala inglês Eu não sei falar nem o português Ela é grafina, filha do fazendeiro Ela é patricinha e eu sou vaqueiro Ela tem riqueza e eu só tenho amor Eu sei que vai dar certo, Deus abençoou Meu coração se apaixonou Pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente Mas o coração da gente vai lutar por esse amor Meu coração se apaixonou Pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente Mas o coração da gente vai lutar por esse amor Meu coração se apaixonou Pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente Mas o coração da gente vai lutar por esse amor Meu coração se apaixonou Pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente Mas o coração da gente vai lutar por esse amor Turma da Pisadinha, vem pra minha turma Carol, Carol, chama no piseiro Turma da Pisadinha Ela não usava pincel, não usava tatuagem Não gostava de forró por causa da sacanagem Deste besteira, mina, deste bobagem Vem curtir o meu forró, que o bom é sacanagem Olha aqui, deste besteira, mina, deste bobagem Vem curtir o meu forró, que o bom é sacanagem Aí eu convidei ela pra curtir meu som, ela veio e curtiu e achou foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão, ela veio e dançou e tá descendo até o chão Carol, deixou de vencer e tá curtindo meu pó Carol, caiu no piseiro, beijão, levanta a pó Carol, deixou de vencer e ela tá curtindo o pancadão Carol, caiu no piseiro e tá descendo até o chão Ela não usava pins, não usava tatuagem, não gostava de porró por causa da sacanagem Ela não usava pins, nem tatuagem, não gostava de porró por causa da sacanagem Deste besteira vira, deste bobagem, vem curtir o meu forró que o bom é sacanagem Deste besteira vira, deste bobagem, vem curtir o meu forró que o bom é sacanagem Aí eu convidei ela pra curtir meu som, ela veio e curtiu e achou foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão, ela veio e dançou e tá descendo até o chão Carol, deixou de vencer e tá curtindo meu forró Carol, caiu no piseiro, beijão, levanta a pó Carol, deixou de vencer e ela tá curtindo o pancadão Carol, caiu no piseiro e tá descendo até o chão Carol, Carol E essa é do meus parceiros, porró, página de jornal Turma da pisadinha, vem pra minha turma Eu sou favelado, moro aqui no subúrbio, ela mora no condomínio de luxo Ela faz faculdade lá na capital, eu só tenho um ensino fundamental Ela é grafina, tem carro importado, o que eu tenho é só um quadrado Deixa eu comentar, fale o que quiser falar Favela venceu, seu amor é meu Tudo que importa é que a gente se ama, nossa diferença se acabou na cama Não tenho mansão, mas venha ser feliz comigo No meu coração, vai ser o seu abrigo Tudo que importa é que a gente se ama, nossa diferença se acabou na cama Não tenho mansão, mas venha ser feliz comigo No meu coração, vai ser o seu abrigo Turma da pisadinha Eu sou favelado, moro aqui no subúrbio, ela mora no condomínio de luxo Ela faz faculdade lá na capital, eu só tenho um ensino fundamental Ela é grafina, tem carro importado, o que eu tenho é só um quadrado Deixa o povo comentar, fale o que quiser falar Favela venceu, seu amor é meu Tudo que importa é que a gente se ama, nossa diferença se acabou na cama Não tenho mansão, mas venha ser feliz comigo No meu coração, vai ser o seu abrigo Tudo que importa é que a gente se ama, nossa diferença se acabou na cama Não tenho mansão, mas venha ser feliz comigo No meu coração, vai ser o seu abrigo Tudo que importa é que a gente se ama, nossa diferença se acabou na cama Não tenho mansão, mas venha ser feliz comigo No meu coração, vai ser o seu abrigo Baqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Mas e se com raqueiro não, cê sabe que o raqueiro chora O meu mundo desatou, depois que você foi embora E tudo está tão triste aqui, até o meu cachorro parou de latir Tô pedindo volta pra mim Não tô aguentando mais de ver assim Baqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Volta, vem correndo me tirar da solidão A vida sem você não dá não Olha, vaqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Volta, vem correndo me tirar da solidão A vida sem você não dá não Faz isso com o vaqueiro não, senão o vaqueiro morre de saudade Faz isso com o vaqueiro não, cê sabe que o vaqueiro chora O meu novo deslapou, depois que você foi embora E tudo está tão triste aqui, até o meu cachorro para de latir Tô pedindo volta pra mim, não tô aguentando mais viver assim Vaqueiro sem cavalo não derruba a boi no chão, a vida sem você não dá não Volta, vem correndo me tirar da solidão, a vida sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boi no chão, a vida sem você não dá não Volta, vem correndo me tirar da solidão, a vida sem você não dá não Olha vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão, a vida sem você não dá não Falta vem correndo, me tira da solidão, a vida sem você não dá não Até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro, trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro Guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro, até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro Chega na vaquejada sempre bem equipada, tocou seu abarreta num couro chapéu de marido Botinha de alça, agora é texana, tem pivelão no cinto, eita menina bacana Bati com o pé no chão, pra ficar tudo perfeito Ela aprendeu dançar piseiro, até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro, guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro, até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro, guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro Chega na vaquejada sempre bem equipada, tocou seu abarreta num couro chapéu de marido Botinha de alça, agora é texana, tem pivelão no cinto, eita menina bacana Bati com o pé no chão, pra ficar tudo perfeito Ela aprendeu dançar piseiro, até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro, guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro Até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro, guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no vaqueiro E o nome dele é Islã Rodrigues Produções Vem pra minha turma Turma da Bizatria Não posso mais viver assim, sem você perto de mim Tô cansado de sofrer Não posso ficar na solidão, tá machucando o coração E eu não vivo sem você No dia em que você se despediu, abriu aquela porta e saiu Eu comecei a sofrer em novo Agora que você apareceu E o meu coração não te esqueceu Eu comecei a sofrer de novo O que eu faço agora sem você Não posso te ter, nem te tocar Sentir teus amor, provar do seu beijo Porque você voltou pra machucar E com outro alguém pra me provocar E eu aqui querendo apenas te dar um beijo No dia em que você se despediu, abriu aquela porta e saiu Eu comecei a sofrer em novo Agora que você apareceu E o meu coração não te esqueceu Eu comecei a sofrer de novo O que eu faço agora sem você Não posso te ter, nem te tocar Sentir teus amor, provar do seu beijo Porque você voltou pra machucar E com outro alguém pra me provocar E eu aqui querendo apenas te dar um beijo E eu aqui querendo apenas te dar um beijo E eu aqui querendo apenas te dar um beijo E eu aqui querendo apenas te dar um beijo O patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Vem pra minha turma Certo, manda pisadinha Chama que é sucesso Já postei no Instagram Hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito, já tá tudo organizado Briga, bota, sem espaço Escalbite, uísque, gelo De coco e churrasco Tô com as top na piscina Tô com as top na piscina Tô com as top na piscina Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Turma da pisadinha Turma da pisadinha Já postei no Instagram Hoje tem farra no sítio, na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito, já tá tudo organizado Briga, bota, sem espaço Escalbite, uísque, gelo De coco e churrasco Na piscina, o meu jet, no meu ato Tá bombando, tá chegando É só as top de biquíni causando Com a tampa levantada Com a tampa levantada E chicote estralando Tomando chandó na taça Só enchendo e derramando Galera acerto Galera acerto Galera acerto Meu patrão me liberou Galera acerto Meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera acerto Meu patrão me liberou, tô com a stop na piscina na fazenda de vovô Galera, cesto, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina na fazenda de vovô Galera, paquera vai rolar, beijar um gatinho, tomar choque velado Dançar coladinho, focado bem animado